Dallas Cowboys. 1, 2, 3, 4 Pra ficar maneiro eu jogo um clima lá no pavo Olá, meu querido Lucas Arantes. Tudo bem com você? Não, cara, tá tudo péssimo aí com você. Pior agora. Vambora, meu querido. Temos muita coisa pra falar hoje. Começando com o ano do gorfo na NFL. Lá visca xenô. Basicamente de quatro vomitando. Uma imagem bonita. Pra toda a família brasileira que tava acompanhando o jogo. Coisa linda, né? Mano, o que que tá acontecendo? Eu falei pro Matheus que vai ter uma nova estatística do NFL. O estado de Sininfo, né? Que é o FPP, que é o Vomit Superplayer, né? Que a gente precisa começar a analisar. Porque é toda rodada. Eu não sei o que que tá acontecendo com os nutricionistas. E com os chefes da NFL. Chefe dangalhado, rapaziada aí. Chefe dangalhado. Queremos você aqui. Rapaziada aí que puder dar uma analisada. Toda rodada tem um cara vomitando, irmão. O que que tá acontecendo com esse pessoal? Devem ter visto o tweet do chefe dangalhado sobre o cuscuz paulista, né? Nossa, cara. Ele defende isso, né, mano? Eu esqueço. Cada vez que eu lembro que o dangalhado defendia isso, eu... Temos uma treta resolvida. Eu vou fazer igual o Matheus agora. Vem pra mão, desgraça. Deixa eu pegar o dangalhado. Eu e você, cinco minutos, sem perder a amizade. Por causa do seu cuscuz. Não, essa frase fora de contexto ficou muito... Francesco! Pergolini! Fiii... Amigo, e o New Orleans Saints, hein? New Orleans Saints? Diretão, assim, bom! Assim, assim. Sucker punch. Matheus, por favor, recupera a minha reação aqui. Porque eu tava rindo da piada ainda. Quando eu vi o New Orleans Saints, eu parei, eu fiz assim, tipo... O que é isso, cara? Pra quê? Por quê? Do nada, você fazia isso comigo, mano? Quem olha o placar desse jogo, não parece que o Saints tava ganhando, cara. Faltando dois minutos pra acabar o terceiro, quarto. Tava 27, 24 pro Saints. Os caras falaram assim... Mas e se... Eles se reuniram... Coçaram a barbinha, assim, sabe? Bem, tipo, estamos tendo uma ideia. Mas e se a gente tomasse... 30 pontos, assim, tipo... Se a gente não tacliasse mais. Vamos fazer um experimento científico aqui. É bizarro o chart de pontuação do jogo. Não sei se você viu. Sabe aquele que mostra o quarto a quarto? E aí a pontuação final? É tipo assim... Primeiro quarto é 17 a 0 bucks. No segundo quarto, o Saints faz 27 pontos em um quarto de futebol. Coisa que, tipo assim, sei lá... Sei lá, o Browns não fez a temporada inteira, tá ligado? Mas a gente chega lá. E depois é isso. É só pancada, é só porrada, é só tristeza. O Special Rathler não foi tão mal quanto eu achei que iria, ok? Ele errou. Mas aqui no lugar de defender... Lisão H.I.B.? Lisão H.I.B.? Segue sendo Lisão H.I.B. Lisão H.I.B. Ele tem um processo de aprendizado, pô. Pra quem viu o Duna, sabe que não é... Não é assim também. Ele tem que encontrar o caminho dele. Tá bom? Então, assim... É, cara... Já... Já... Ah, não, cara. Não fala de sente, não. Fala de sente o quê, vai? Fala você, Felipe. Já tá bom. Pra mim já tá bom. Agora, eu quero voltar no melhor jogador. Obrigado, Deus, por colocar Will Leves no nosso caminho. No ano que esse quadro foi pro ar, nós temos esse privilégio de ver o Will Leves praticando o esporte de futebol americano. Sem programa vocês não ficam, porque toda semana ele, pelo menos, tem alguma coisa pra falar, entendeu? Momento Will Leves. A gente vai fazer um especial de Natal. 300 likes, especial de Natal Will Leves, fazendo a coleção do ano. Vamos, vamos. Retrospectiva Will Leves. Todos os momentos. Uma música natalina no final, pô, vai ser bonito. Porque, assim, ele... Teve dois momentos nesse final de semana. Primeiro momento, o Spider-Man, né? Então, tem o meme dele aqui, ó. Todo empolgado, que tinha empatado o jogo. Mas, o melhor momento... Não pra todos. Não pra todos. Certamente não pra uma pessoa em si. Tem um cara específico que fez zero legal esse momento. O Will Leves, ele correu para o first down e derrubou o ball boy, né? O cara que fica com as bolas. O cara que fica com as bolas. Boa, dois e dois hoje. Gostou, né? Poxa, tá bem. Tá legal. E o cara, ele não só, assim, caiu e pô, vou voltar com o hematoma aqui. Ele quebrou a perna. Teve que enxergar o carrinho. Ele saiu de carrinho e ele deu joinha. Sabe aquele joinha quando o cara... Que o Brasil saiu de carrinho. Estou vivo, família. Ano que vem eu volto, galera. Tá? Fica tranquilo. Agora... E a imagem dele? Cunhão. E o Will Leves... O Will Leves... Cinco segundos depois. O cara lá, se contorcendo de dor. O Will Leves de costas pra ele. Porque o Will Leves nem foi ver se ele ficava bem ou não. E o Will Leves aqui, ó. Primeiro. Primeiro. E o cara atrás. Caraca, vou ter que colocar quatro pinos na perna. Por causa desse vagabundo. Ei, mano, assiste o seu jet. Assiste o seu jet, mano. Assiste o seu jet! Vamos pra NFC East, tá? Vamos. Temos coisas boas aqui. Começando com o nosso Philadelphia Eagles. Com o treinador... Que só a torcida dos Eagles gosta. Só? E... E... Nem toda ela. Alguns já não gostam mais tanto. Mas ele, na semana passada... É... Ele... Falou em entrevista coletiva que... Coisas mudariam para a próxima semana. Calma. Vamos fazer uma pausa. Que isso merece uma construção, Felipe. Ele prometeu que coisas mudariam. Calma. Eu vou lhe questionar. Tá. Esse é o Nick Sirianni, ok? Ok. Seu Nick... Seu Nick... Seu Nick... O que você promete de... Seu Nick... Seu Nick... O que você promete de mudança para o jogo? O que você pode falar para a gente da partida de domingo? Confronto difícil contra a ótima defesa e o péssimo ataque do Cleveland Browns? Eu não posso abrir o jogo aqui, né? Abrir o game plan, porque senão estaria dando vantagem para o meu adversário. Mas eu prometo aqui que coisas vão mudar. Você não pode adiantar para a gente o que vai mudar? Não posso. Beleza. Agora a gente corta para domingo, tal, qual o filme. O que mudou, Felipe? O Nick Sirianni ficou careca. Ele cortou o cabelo. É isso que mudou. E ele não é sacanagem nossa, cara. Ele realmente falou. Que as coisas mudariam e ele... Tadam! Careca! 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 Eu disse que ia mudar, galera. Ganhou e ainda fez assim aqui, ó. Para a própria dor, sim. Ganhou de um ataque que eu não consegui fazer 20 pontos esse ano. E saiu assim, ó. Fala mais aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E Jair Ventura fazendo assim, ó. Toma. Fala mais aqui, ó. Os jogadores ficam constrangidos do lado, assim, falando. Caraca, a gente tem a criança que é o nosso treinador. E ganhou de um ataque que o Deshaun Watson conseguiu, depois de 27 tentativas de conversões de terceira descida, ele finalmente conseguiu converter uma. Estava 0 de 26 até esse jogo. Então, parabéns, Deshaun Watson. Parabéns. Conseguiu. É fantástico, porque o Cleveland Brown, ele vendeu a alma pro diabo, né? Assinando com esse monstro de ser humano que é... Aham. Não um monstro, como dizia o Neto, né? Literalmente um monstro de pessoa que é o Deshaun Watson. Um monstro literal de pessoa que é o Deshaun Watson. E eles conseguiram vender a alma pro diabo. E o diabo, no final, terminou com a alma deles e com a bunda também. Exato. Tipo assim, acabou com tudo. Tá ligado? Tipo assim, é... Parabéns, assim. É todo mundo que comandou. A criança não vem da sua alma, não vale a pena. Não, não vem, não. KK, meu Deus do céu, o Deshaun Watson é pior que a fome, pior que o câncer e pior que a AIDS. E assistir o Eagles deve ser mais feio que encoxar a avó no tanque. Tem mais um time na NFC East que merece muito. Buscou, tá? Buscou estar aqui essa semana. Então, parabéns, Dallas Cowboys, pela graça alcançada. Vocês chegaram lá. Vocês conseguiram. Calma aí, rapidinho. Calma aí, Felipe. Avisaram aqui que é outro TD do Lions aqui. No momento tá 127 a 8. Tão contando lá até agora. Boatos que o Dan Campbell tá tentando fazer TD de OL até agora. Não, ele tá mudando. Ele tá fazendo. Ele tá... Pararam aqui no rádio pra avisar. Eles não tentaram só uma vez. Não duas. Eles tentaram três vezes. Então, assim, era uma vontade realmente, assim. Contextualize o povo, que é importante, né? Pra quem não se lembra. Não, tivemos. Que esse é o jogo que, ano passado, eles tentam, tipo, aquele jogo histórico entre Dallas e Lions pra decidir quem teria vantagem nos playoffs na última semana. E tem um TD que, se eu não me engano, é do Dancekeeper. Que é o cara que... É, que é do Dancekeeper. Que é anulado. Porque o juiz fala que ele falou que não tava elegível. E você... E tem o vídeo dele falando... Ele declarando a elegibilidade. E o TD é anulado, porque o juiz falou que ele não tava elegível. E aí chegou esse ano. O Dan Campbell falou. Ah, é? Vamos aqui, ó. Então, você, meu, aqui, ó. Então, tá bom. Então, você me espera. O Dan Campbell falou. Tá aqui, ó. Aqui, me aguarde. Me aguarde a minha cerveja. O que, cara? O cara tentou três no mesmo jogo, cara. Mesmo jogo. Sendo que um deles, tipo assim, o cara tentou uma bola no fundo de zone pro Terodeck. Formado por falta. O cara tentou. O cara alinhou, o Dan Schip, perdi o Waddle. É brilhoso. Ele perde o down lá, assim. Ele com a mãozinha, assim. Ok, eu tô aqui. É só pra mim. E tivemos o Pené e Sil ainda dando um... Aqui, né, cara? Então, assim, depois de um hook and ladder, ou seja, os Lions tinham um objetivo nesse jogo, que era humilhar o Dallas Cowboys. Não só no placar, porque tudo isso que a gente tava falando, enquanto eles já estavam, tipo, 30 pontos na frente. É, de verdade. Então, é tipo assim, já deveria estar, sei lá, o terceiro irmão do Amorra Sam Brown. O Pedro Sam Brown em campo, sabe? Aham. Já não devia estar nem o random hooker, irmão. O random hooker devia estar lá na fila do INSS pra adiantar. Já devia estar os terceiros, assim, na metade do terceiro quarto, no máximo. E ele tá... E ele tava assim, ó. Não, calma aí. Calma aí que tem mais. Volta, rapaziada. Sabe? É aquele meme do Simpsons, mano. Do cara chutando, o garotinho falando, para que ele já morreu, pelo amor de Deus. Tá ligado? Ah! Ah! Ele já está morto. Tá ligado, ele foi disparando no corpo morto. Ah, vingança, vingança, vingança. Tipo assim, mano... É. Conseguiu. Conseguiu. Chegou no final do jogo, a humilhação foi tanta, que o Dallas Cowboys teve que colocar um blur no placar. No aniversário de Jerry Jones, né? O torcedor, inclusive... Paralelante, você, né, Jones? A culpa é de ser sua, né? Paralelante. 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 É a parte sua, inclusive. Que bom que o presidente veio no dia certo. Torcedor de Dallas, inclusive, que fique aí uma estatística buscada, mas o pior time é o seu, se está dizendo, se é nifo. Tá bom. Igual semana passada, né? Aham. Que o torcedor... Eu anotei aqui, ó. Que o torcedor de Dallas, que foi aos três jogos em casa, ele viu 58 pontos em média por jogo. 40 dos adversários. É bom. Desses 18 de Dallas. 1018? Tá bom. Mais um pontinho da NFC South, que eu esqueci. Eu esqueci, você está sorrindo muito. Você está sorrindo muito. Eu queria trazer isso daqui. Tudo bem. Do seu New Orleans Saints. É... Porque o Cameron Jordan... Cameron Jordan. No Pro Bowl do ano passado, ele perguntando sobre o... Foi perguntado sobre o Tom Brady saindo, né? Do time. Falar, finalmente, feliz que ele está fora da divisão. Tampa Bay vai voltar a ser o que é Tampa Bay. E aí, realmente, ficou complicado, né? Ficou complicado. E os torcedores dos Bucks estavam relembrando este momento. O Cameron Jordan também gosta de um trash talk. E as coisas, quando você gosta de um trash talk, as coisas ficam gravadas. Então, um abraço. Cameron Jordan tomou 51 pontos na pesta. E o Baker Mayfield nem jogou tanta bola assim. Imagina. Imagina se tivesse o Tom Brady. E ia tomar 80 nesse jogo, tá? Mas, como o pior time é o seu ou o nome desse quadro, o Carolina Panthers não poderia passar impune mais uma semana aqui. Ó, eu vou começar falando. Hum, fale. Não jogou tão mal assim o Carolina Panthers. Não. As pessoas que veem o placar, 18 pontos de diferença, esse placar é enganoso. Enganoso? Porque... Esse jogo chegou vivo. Até ali, comecinho de quarto-quarto, não foi? Por ali? É, sim. Foi o comecinho de quarto-quarto. O jogo tava uma posse. Foi trocação. E o Falcons tentando falconear. E o Panthers, eu não quero ganhar. A defesa dos Falcons. É, a gente não tá muito afim. Mas daí a defesa dos Panthers, você olha e fala, eu não consigo nomear dois jogadores dessa defesa. É difícil de ter um... Sim, a partir do momento que teve um turnover do Carolina Panthers, acabou o jogo. Né? Porque não... O ataque não tem esse luxo, né? De não pontuar em uma campanha, em um jogo, pra vencer. Então, realmente... Eu quero apelidar esse jogo, Felipe, como a verdadeira batalha dos aflitos, entendeu? Tá bom. Porque aflito ficou o torcedor que tava assistindo isso mesmo. Eu quero tomar esse título do Grêmio Náutico. Porque era o torcedor do Panthers que não queria ganhar por nada. E o torcedor do Falcons que não queria perder. Mas de nenhum dos times que iriam ganhar. Então, eles ficavam tentando muito ajudar o outro. E... E... Cara, que coisa insana, assim. E no fim, deu o meu Falcão. Deu o Falcão. 18 pontos de diferença. No final do jogo, o melhor momento do jogo, que não foi quando acabou, porque teve um outro momento melhor, foi o Mark Sanchez estava comentando o jogo. E aí já tava 38x20, então já tava aquele comentário do... Pô, será que não é legal colocar o Bryce Young agora, pra, né? Ter esse último drive e tal. E aí o Mark Sanchez, com toda a sua sabedoria, começou... Mark Sanchez é o cara que... Pausa. Lembrando, correu full speed. Ah, eu queria... De vontade própria. Matheus, você pode botar esse vídeo aqui. Ele parou. Um dos meus momentos favoritos, né? Correu full speed, de vontade própria, com a cara em direção à bunda de um jogador do time dele. Ah, eles sofreram teco, Lucas? Não. Ele tropeçou? Não. Ele escorregou? Muito tarde no lance, pra dizer que aquela não era a decisão que ele já queria tomar. Não queria. Ele foi com a cabeça, realmente, mirando ali. A bunda ali assustou, ué. Mas, enfim. Dito tudo isso. Esse é o comentarista. Esse é o comentarista. É o cara que tava passando... Estou contextualizando, né? Ele estava ali, sendo perguntado, naquele momento. Pô, será que não é legal colocar o Bryce Young? E ele falou. Não. Este é o momento que o Bryce Young tem que sentar e olhar um verdadeiro profissional como... E, neste momento, o Andy Dalton estava lançando uma interceptação. Eu acho que ele está aprendendo por meio que... Eu acho que ele precisa assistir como um verdadeiro profissional... O Andy Dalton, que dois anos ele vai segurando esse troféu, né? De melhor momento da NFL, teoricamente. Num dois, pelo menos. Tem esse ano, tem esse. E ano passado tem aquela interceptação do Cardinals. Que tem os caras indo pro comercial em câmera lenta e o jogador do Cardinals voando. Ah, esse é bom também. ...com a bola pra Endzone. Enquanto ele gira frustrado pro lado, assim. E tá o jogador mergulhando pra gente. Pra Endzone, assim. Tipo, iai! E ela tá assim. Cara, o contraste é... É, isso é bom, hein? Parabéns. É isso aí É isso, Lucas Alvantes É Acho importante Que comentar Trocas aconteceram hoje É então, análise Pouco importa pra gente, né Pro pior time é o seu Não é aqui que você vai ficar sabendo De trocas, o que é bom pro time Se foi bom o valor ou não A gente quer o esculacho Se for péssimo, a gente traz Se não Precisa Acho que eu não tenho mais nada a agregar Acho que você sumarizou esse programa Com uma coisa só E parabéns Aos envolvidos É só isso, né Não esqueça o seu like Se inscrever aqui e virar membro do canal Que é muito importante Um abraço e até o próximo O pior time É o seu E o meu E o seu É o nosso É o seu É o seu É o seu É o seu